Fala galera, de volta com o Escape from Tarkov Mais um videozinho boladinho aí pra vocês E manos, vamos nessa Ó, tô no mapa galera, mapa Woods, tá? Vou explicar pra vocês como funciona aqui o esquema de mapas do Escape from Tarkov, tá? Você tem 3 mapas que estão desbloqueados no momento, tá? Que a gente tá nessa pré-alpha, tá? Sim, estamos na pré-alpha, inclusive essa é uma coisa que vocês me perguntam muito Se o jogo tá na Steam, se o jogo tá à venda, não, não está à venda Esse jogo ainda tá em desenvolvimento, tá? E isso também é uma coisa que eu quero falar com vocês, que eu fiquei um pouco desanimado Mas, assim, nada que tire o meu ânimo de jogar, tá? É o seguinte O jogo não está à venda, não está à Steam Ele tá em pré-alpha, ele foi disponibilizado pros criadores, tá? Pra alguns criadores E vamos lá, vamos falar sobre a questão dos mapas Existem 3 mapas aqui no Escape, eu vou andando, tá? E eu vou explicar o porquê eu vou ter nesse mapa Existem 3 mapas aqui no Escape from Tarkov, tá? Eita, agora lá Existem 3 mapas aqui no Escape from Tarkov, tá? Que um é o Factory Existe o Woods e existe também o Customs, tá? O Customs, qual que é o Customs? Esse Customs é aquele mapa onde tem escola O jogo, o vídeo que eu fiz esses dias Que tem escola, que tem o parquinho Que tem a área mais urbana, né? Esse mapa aqui que eu estou é o mapa Woods Que é o mapa onde tem mais Uma área mais vegetal, vamos dizer assim, né? Tem a área da... A vegetação aqui é muito maior Ela está mais presente, né? A ambientação mais natural E existe o Factor Que você fica dentro de um galpão Uma fábrica abandonada, não sei E aquele é o que eu menos gosto, né? No caso O jogo funciona da seguinte maneira, galera Tem o modo Solo Tem o modo Squad, tá? E esse jogo aqui Ele tem o sistema parecido com o Titanfall Que é o sistema de bots, tá? Então você sempre vai ter players E você sempre vai ter bots no jogo Independente do modo que você escolha Você sempre vai ter players Você sempre vai ter bots no jogo Misturados, tá? Acho que essa é uma intenção De fato dos criadores Outra coisa interessante É o seguinte As armas, né? Esse jogo aqui, como eu falei pra vocês É um jogo focado em realismo É um multiplayer hardcore Vocês veem aí que as armas São bem complexas As miras São muito mais complexas Aqui Então você tem um realismo Muito grande Eu tava até tendo umas aulas Com zero De munição Né? Umas aulas Porque assim Eu sei onde vai o 762 Mas a, sei lá Sete pontos Não sei o que Eu já não sei E aqui funciona assim, galera Você tem, ó Deixa eu até mostrar pra vocês Um exemplo Você tem muita Ó, por exemplo As balas Tá vendo aqui? Elas não tem nomes Aí você vem aqui Em expansionar Inclusive Isso é uma coisa Que eu quero... Ó, tá vendo aqui em cima? Você tem uma Magazine AK-74 Essa aqui já mostra Tá vendo? Essa aqui já mostra Que no caso Eu acho que é essa daqui Não, essa aqui é a KS Enfim, tá vendo? É essa aqui 74 Enfim É... É um negócio mais complexo Você tem que saber de fato Tem que entender um pouco de munição E essa Acho que é uma das grandes virtudes do jogo Porque muitas vezes Vocês me lembram Que ele parece muito com arma Né? Pelo realismo e tal E de fato parece Algumas coisas Que eu acho que poderiam ter Nesse jogo aqui Tá? Esse é um jogo de resumo geral Tá aqui Inclusive Eu queria agradecer a vocês Que a gente foi o primeiro canal brasileiro A trazer esse jogo Eu fico muito feliz Em ter apresentado pra vocês De canal grande Né? A gente foi o primeiro canal grande BR a trazer esse jogo E eu fico muito feliz Em ter apresentado Então olha Eu não sabia que tinha essa bolsa aqui Eu fico muito feliz Em ter apresentado pra vocês Esse jogo Que tem um potencial Muito grande Aliás Escape from Tarkov E PlayerUnknown's Barrelgrounds Nós somos o primeiro canal BR grande a trazer Então os senhores do batalhão Podem se sentir privilegiados Porque o CrossFit é pai Né? O batalhão é pai Então Bom Continuando falar Sobre o jogo Os modos de jogo Tá? Já falei dos modos Vamos falar dos modos de jogo O jogo funciona o seguinte Você entra no server Você tem seu loot Você pode tanto matar um cara E conquistar o loot dele Ou morrer pro cara E perder seu loot Que você tá no momento Você tem o loot inicial Que você coloca lá no menu Né? Então você pode de fato Perder ou ganhar loot É assim que funciona aqui Tá? Algumas coisas que eu queria Que não tem Que eu acho que Combinaria perfeitamente Poderia sim Ter o modo Battle Royale Aqui Tá? A proposta do jogo é outra Não é Battle Royale Como eu achei que era No primeiro vídeo que eu fiz Não é É... Aqui é basicamente isso Você entrar no server Jogar com seus amigos Roubar loot É basicamente Sabe o que? Parece muito com aquele modo Do Dead Vision Né? Parece muito com aquele modo Do Dead Vision Deixa eu pegar aqui Deixa eu ver o que que tem aqui Aqui não tem nada Só tem isso aí Parece muito com aquele modo Do Dead Vision Cara Que você entra Rouba o loot da galera E sai É basicamente isso Tá? Bom Não tem o modo Battle Royale Tá? Coisa que eu acho Que combinaria bastante Aí você pode falar assim Porra Mas já tem um jogo assim Não importa Poderia ter um modo Só aqui Que fosse no esquema De Battle Royale Que eu acho que ia ser Muito foda O último sobrevive Sabia ser muito foda Só a primeira pessoa Esse realismo todo Né? Como eu falei É um jogo focado No multiplayer hardcore Então tem um realismo Muito grande Né? Toda essa luneta O esquema de mira É um esquema bem diferenciado É muito bacana É... Inclusive teve um cara Que veio falar comigo Esses dias E aí eu vou falar pra vocês O que me desanimou Né? Esse jogo é perfeito Ele tem um potencial gigante Desde o primeiro vídeo Que eu soltei Eu disse a vocês Tem um potencial gigantesco Porém Tem um probleminha nele E esse probleminha É que é o seguinte A galera que desenvolve Esse jogo aqui Que é a galera Eu esqueci o nome da empresa Enfim Eu acho que o jogo Que eles desenvolvem Se eu não me engano Foi o Contract Wars Me corrijam por favor Se eu estiver errado Mas um de vocês Falou que eles Começam os jogos E não terminam Isso me deixou Muito triste Porque desde o início Eu venho falando Que esse jogo Tem tudo pra bombar É um jogo Que se os caras Meteram o modo Battle Royale Cara Vai ser fantástico Sabe Porque É um jogo Que tem tudo pra bombar O realismo O jogo é muito bonito Como vocês estão vendo aqui É um jogo muito bonito Tô andando meia de lado Que as vezes eu tiro a mão Pra falar Porque eu não consigo Falar de mão parada É um jogo Que tem todo um realismo É muito bonito O gráfico do jogo Toda a ambientação Tá muito boa A única coisa Que tá pecando No jogo aqui São os efeitos sonoros A gente sabe Que um jogo Mundo aberto Um jogo mundo aberto Vocês sabem que Um jogo mundo aberto Jogo FPS Principalmente pode ser Mundo aberto também Os passos dos inimigos São muito importantes Toda a ambientação Os efeitos sonoros São muito importantes Que nem aqui Aquele dia que a gente Tava na chuva Uma coisa que me incomodou Foi o seguinte Tá chovendo Aí você entra Num local coberto Ao invés de você Entrar e dar Aquela abafada de som Sabe Quando você entra no ambiente A chuva fica caindo fora Aquele som de chuva Caindo no telhado Não Continua a chuva Parecendo que você Tá externo Então isso incomoda um pouco Os passos dos inimigos Aqui é uma coisa Que você tem que ouvir Então assim Obviamente Tá no pré-alpha Né galera Então Não dá pra exigir Tanto assim do jogo Vai ter muita coisa Que vai ser melhorada Tá bem cru ainda O jogo Pra falar a verdade Eu não vou por ali Pela direita Porque Da outra vez Eu fui e tomei Pode ter algum vagabundo Camperando ali Enfim galera Você tem vários modos E várias E várias E várias E várias coisinhas Peculiares do jogo Que 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 te prendem E várias coisinhas Pequenas que te incomodam Mas também você tem que relevar Porque é um alpha Né galera É um alpha Então você tem que relevar Eu não vou pela direita E por que que eu voltei nesse mapa Porque a gente já foi duas vezes No customs Né Eu até interliguei o customs Com o factor Pra dar aquela 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 ligação legal no vídeo Mas hoje A gente vai jogar no woods Porque a última vez que eu vim aqui A gente veio na chuva E eu não consegui explorar o mapa Do jeito que eu queria Vamos ir aqui Hoje aqui No esquemão brabo A gente tá com duas armas A gente tá com a caça aqui T4 Eu vou ficar com ela Olha lá O vagabundo lá O vagabundo lá O vagabundo lá Como eu falei galera Existem bots Não sei se esse vagabundo é bot Ou se ele é player Esse aqui deve ser bot Existem bots E existem players No jogo misturados Tá galera Então É Você tem que ficar ligeiro Com isso Tá Bom Tem um vagabundo lá Olha lá Esse é bot Não é possível Ele tá atirando em mim Esse é bot Esse é bot Pegou na pedra Ai Tem um vagabundo aqui Meu Deus Tem um vagabundo aqui O que é assim cara Caralho Crivei de bala O vagabundo Caralho Crivei de bala Bom Esses aqui são bots Tá galera Então É o que eu falei Existem bots Existem players Só que agora é foda Por exemplo Se tiver algum player Aqui perto Ele já me ouviu Ele ouviu minha posição E aí já me fode Então Aí ó Ó Ó Não sei Não sei Não sei de onde veio Tô cambaleando Tô muito fudido Tô muito fudido Ele vai vir me finalizar Ele vai vir me finalizar Uso o medkit Uso o medkit Usei o medkit Tô miado ainda Tô miado Tô miadaço Tá vendo ó Eu dei minha posição Veio algum player E me fodeu Agora eu não sei Onde ele tá Eu tomi a daço Eu vou usar de novo Vou usar mais uma Caralho Eu tomei muito tiro Manos Muito tiro Fudeu mano Você da sua posição Já era Entrega o jogo Então essa é a parada Tá vendo Tem um player falando comigo Tem um player aqui falando comigo Caralho Eu to me healando E não tá acontecendo nada Mano eu to muito miado Mano eu to muito miado Entreguei minha posição e me fudi Eu vou morrer agora Eu to muito miado Olha lá E é forte Isso aqui não tinha acontecido É até bacana que aconteça Né cara Isso aqui não tinha acontecido Com a gente ainda Ele tá me procurando Mano Só que eu tomei tiro de cima Eu tomei tiro de cima Eu to muito miado Como é que eu vou atirar desse jeito Eu definitivamente não sei onde ele tá E não adianta mano Tu pode se curar aí E não acontece nada Até porque eu não tô entendendo ainda Como funciona Eu acho que eu já era Viu galera Eu acho que eu vou morrer Mas enfim Vocês entenderam como é Foi dito e feito Dei minha posição Tomei pipoco É basicamente isso aí Agora eu não sei se tem um tempo Pra você se recuperar Eu não sei se você tem um tempo Pra se recuperar Não sei como é que é Eu sei que eu to miadaço Eita 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 Deu uma lagada Monstruosa Eu acho que eu vou voltar Pra mata galera Eu vou tentar voltar pra mata Eu não consigo correr Eu to miado Caralho Que foda Eu acho que eu vou morrer Sangrando Olha lá Eu to miadaço Eu to miadaço Então galera É assim É bom que isso aconteça Porque a gente vê Todos os efeitos do jogo Então o que acontece Você Por exemplo Se esse cara vir aqui Me finalizar Ele vai levar minhas armas Tudo embora E no próximo Eu já não vou poder usar Essas armas mais Ele levou embora Ele roubou de mim Ele roubou meu loot Então é basicamente isso Eu to muito miado Muito miado Eu vou tentar voltar Aqui Pelas pedras Eu não vou conseguir E ainda o cara Falou alguma coisa O cara falou alguma coisa Estou morrendo Olha como está Meu rosto Olha que foda Olha que foda É isso Acho que eu vou mostrar Para vocês um pouco Do menu do jogo Mas vamos indo aqui Olha isso Que foda Cara Que sinistro Ó Vamos aí Vamos morrer aqui Para ninguém conseguir Porque se a gente sair Ninguém mexer no nosso loot Acho que não dá merda Mas olha isso Eu vou tentar usar O magic kit de novo Mas não Dropei o bagulho Eu estou maluco Pega 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 Eu vou tentar usar De novo o magic kit Para ver se vai curar Essa cara fodida Usando Olha lá Usei Deu amenizada Porra nenhuma Acho que eu não estou usando Eu preciso de alguma coisa A mais Para poder usar É Eu preciso de alguma coisa A mais Para Não Está sumindo Está voltando Está voltando Está voltando Porra nenhuma É galera Meu boneco Não vai aguentar Eu vou mostrar Para vocês o menu Mas vamos indo andando Por aqui Enquanto isso Vamos indo andando Pelo mato Para ninguém roubar Nosso loot Estou mancando Olha que foda Olha isso Olha que foda Enfim galera É Não está vendo o jogo ainda Logo vai estar Procurem saber Entrem no site deles Perguntam Questionem Vocês viram a gameplay aqui O que vocês acham Que está faltando no jogo Vai lá no site Manda para eles Porque é muito importante Que a gente nesse momento Faça tudo que a gente Diga né Tudo que a gente quer Dizer para os caras Porque É a gente que vai fazer o jogo Né São nós que vamos Nós aqui A comunidade toda Como Aí morri Nós a comunidade A gente que vai formar O jogo Né Então é muito importante Que todos nós Avaliemos Demos nossas opiniões E tudo mais E Enfim Esse mapa aqui É o mapa Woods Tá Eu vou mostrar para vocês agora Eu vou voltar aqui Eu não vou nem sair do jogo Eu vou continuar aqui Para mostrar para vocês Como funciona aqui O modo Do menu Tá Fazendo esse vídeo aqui Com uma análise geral Tá Eu já joguei Vive Já fiz vários vídeos aí Já mostrei para vocês As gameplays Correndo solto Então eu vou mostrar para vocês Aqui como está funcionando O menu Tá Vamos entrar aqui em caráter Então você vai ver aqui Que você tem vários tipos de armas Para colocar Tá Eu já estou equipado aqui Então esse aqui é seu loot Antes de sair para o server Então aqui você sempre vai ter As suas armas que você rouba Dos inimigos As suas Esse é o inicial O que você arrastar Para o seu boneco Para o seu personagem É o que você vai É o que você vai ter em jogo Em game E você pode perder Isso aqui Tá Se você perder isso aqui Você não vai ter mais Não volta mais para você Né Então É uma parada muito Hardcore Perdeu Já era Fui Tá Então vamos fazer o seguinte Vamos Vamos tentar entrar no mapa Na verdade não Não vou entrar no mapa não Vou deixar para fazer um outro vídeo Vocês estão gostando muito Dessa série de vídeos Senão o vídeo vai ficar muito comprido Então eu espero que vocês tenham gostado Entendido Galera Mais uma vez Muito obrigado pelo feedback Nos vídeos de Escape from Tarkov E é muito bacana ter vocês aqui Apoiando o canal Sempre acompanhando os vídeos E é muito legal apresentar para vocês Um jogo Do qual ninguém Ninguém conhecia E agora a galera está conhecendo Depois que eu fiz o vídeo Mostrando O Escape from Tarkov A galera está procurando Está perguntando E isso é muito legal Assim como foi o PlayerUnknown's Bargrounds Eu fui o primeiro BR a trazer E fiquei muito feliz Porque vocês gostaram Abraçaram a ideia E manos, é isso Valeu Tamo junto E é nóis